Quer apostar na Mega da Virada? Imagine se você é o único da galera a não ganhar no bolão. Praia! Horrível! E aí, tá dentro ou não? Caneta azul, azul caneta, caneta azul pra marcar a sua Mega, caneta azul. Mega da Virada, prêmio estimado em mais de 300 milhões e não acumula. Faça o seu bolão, aposte!